Que tal ter uma renda extra incrível de 2 a 5 mil reais e depender do seu esforço muito mais que isso? Cara, então não perca tempo, já desce aqui embaixo, entra no WhatsApp através do link que tá aqui na descrição deste vídeo e no comentário fixado, já chega falando o seguinte, ó, eu vim pelo Almeida que você vai ganhar logo de cara uma aula grátis sobre o treinamento Força Online, cara. Não é balela, não é papo furado, jamais colocaria o meu nome, a minha credibilidade em risco. Então pode confiar, você daí de sua casa com apenas uma internet, este celular que você tá me assistindo, você vai conquistar todo mês uma renda extra incrível de 2 a 5 mil reais. É sensacional, então não perca tempo, entre agora no WhatsApp através do link que tá aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado e adquira agora o treinamento Força Online. Que festa incrível, festa bonita da torcida do Flamengo na despedida dos gramados e do Flamengo, do Diego Ribas e da despedida do ciclo ali do Flamengo, do Diego Alves, cara. Foi uma despedida sensacional, a torcida tá de parabéns, uma festa incrível. Eu não vou falar aqui do que aconteceu no jogo porque não vale a pena, não vale a pena o resultado. O que vale a pena é o que ficou ali, cara. A festa, a despedida dos Diegos, dos... Porra, foi sensacional, incrível. Deixa eu convidar você que é novo aqui que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já falou o seguinte, ó. Clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixa o like também que é muito importante, ó. Senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó. Já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Olha só, vou trazer pra vocês aqui imagens do que foi ali um pouco da despedida do Diego Alves e também do Diego Ribas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bom, vocês viram aí a festa antes da partida, momentos ali do Diego Ribas, momentos do Diego Alves. Vimos ali também, eu coloquei ali uma foto de um frame ali, onde o Diego Ribas, na saída de campo durante a partida, ele se despediu do Flamengo, ovacionado pela torcida do Mengão e tirou a sua camisa 10 e passou para o Gabigol. Um momento histórico incrível e o próprio Diego Alves, o Diego Alves, nessa sua despedida do Flamengo, ele falou o seguinte, abre aspas para a fala do Diego Alves, eu acho que ficou marcado, quando você cria uma identificação com o Flamengo, você leva para o resto da vida. Como eu falei, o Flamengo é um clube diferente, isso tudo dá muito prazer e é tudo muito diferente. O que viver aqui, estou muito feliz. Fecha aspas, foi aí as palavras do Diego Alves, após a saída de campo, na sua despedida do Flamengo, ele que ainda vai continuar no futebol, tem tudo ainda pra continuar no futebol, parece que ele tem algumas propostas de clubes, inclusive do Sul. Vamos ver aí, né? Ele vai então, ele vai continuar a carreira. Já o Diego Ribas encerrou a sua carreira no Flamengo e também nos gramados no futebol. Uma carreira incrível de ambos, cara. Sensacional a passagem dos dois pelo mais querido do Brasil. Mas ao menos tu não vai falar do que foi o jogo, essa derrota do Flamengo pro Havaí, já empatou com Juventude, agora perder pro Havaí. Jogo de festa, a cabeça dos jogadores estão, sabe lá onde, já de férias, então não adianta eu vir aqui e querer fazer críticas duras, como muitos estão fazendo ao Dorival, ao Marinho, a esse, à aquele. Cara, jogo festivo, é lógico que isso ia acontecer, um ano do Flamengo maravilhoso, tetracampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores. Reclamar pra quê? Por que esse mimimi? Vamos ver o que vai acontecer depois das contratações, né, no ano de 2023. Aí sim vamos ver como que vai ser tomado esse, como que vai ser retomado esse trabalho do Dorival pra próxima temporada. Beleza? Vamos que vamos. Bom, diante de tudo isso, muitos, antes, muitos jornalistas, bairristas, né, se aproveitaram dessa derrota do Flamengo pra querer vir se manifestar em suas redes sociais, né, vir querer ganhar um pouquinho de engajamento com o mais querido do Brasil. E o apresentador lá do Arena SBT, o Benjamin Bach, cara, tá no seu Twitter respondendo um monte de flamenguistas, o homem, o Ben já tá pé da vida, ainda tá magoado, ainda tem uma ferida dentro do seu coração, e respondeu um monte de flamenguistas. E uma dessas respostas que ele tava dando lá pros rubro-negros, uma me chamou muito a atenção. Então, gostaria de ouvir da boca dele, isso aqui, ó, teve um rubro-negro que comentou em cima de uma postagem do Benja, o seguinte, é por isso que o Flamengo, esse rubro-negro, tá, do flamenguista, é por isso que o Flamengo nunca caiu igual o seu Corinthians. O Flamengo só funciona na cobrança, e aqui tem cobrança. O Benja viu e respondeu em cima o seguinte, ó, abre aspas, teve um ano, teve um ano aí, que não caiu, você sabe por quê, fecha aspas. Eu não sei por quê, Benja. Quero saber de você, agora você levantou isso, né, falou aí que o Flamengo não caiu pra segunda divisão por interferência de quê? Eu gostaria muito que você agora viesse em sua rede social, em seu canal, e falasse o porquê. Você joga pra galera, joga pra torcida? Ficou isso aí, essa reticência? E aí, teve um ano aí, que não caiu, você sabe por quê? Por que, Benja, que não caiu? Fala pra gente, por que que não caiu? Já teve um palmeirense aí, que falou que o time do Flamengo não tem comprometimento com a sua torcida. Imagine se tivesse um ano de 2022, onde o Dorival tirou esse Flamengo da lama, trouxe aí dois títulos importantíssimos, como é que não é ter comprometimento com a torcida? E é muito mimimi, o Flamengo vem esses três, essas quatro, três últimas rodadas, só jogo de festa, jogo de... Cara, jogadores de ressaca, etc e tal. Aí os caras aproveitam, né, pra querer tentar rebaixar o Flamengo, principalmente os paulistas aí, os bairristas, né. Mas eu fiquei curioso, eu quero saber do Benja. O que é isso? Por quê? Ele falou isso aí, agora ele tem que falar. Jogar pra torcida por quê? Cadê a coragem? Teve coragem de falar isso? E não vai ter coragem de responder? Mas é aquilo, galera, ainda dói no Benja. A cicatriz ainda, sabe, ou na verdade a ferida ainda não cicatrizou. Dói muito, é muita mágoa do Flamengo. Porra, Benja, pelo amor de Deus, ainda bem que o ano de 2022 está acabando. Espero que no início de 2023 você venha esquecer, essa ferida venha... venha ser curado, né. Porque é incrível isso mesmo, pelo amor de Deus, cara. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo pro que foi mais esse vídeo. Então é isso. Até a próxima e... Saudações. Beleza. Obrigado.